Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, estamos aqui, mais uma série, a última série das quartas de final, aqui valendo, tudo valendo nada para esses dois jogadores, põe o pau diretamente do Canadá, trazendo o Mongóis na sua primeira partida, que começou daqui em Wetlands. E lá do outro lado, o grande favorito, o grande favorito que tremeu um pouco na base durante a fase de grupos, Marine Lorde, que perdeu para Magic, já na estreia do campeonato, ele está começando a reconstituição da sua forma final, e vamos ver se vai dar tempo dele chegar, chegar muito forte para esse top 4, que começará a partir de domingo. 0x0, melhor de 5, valendo, aqui, Wetlands para todos vocês. Está calor, hein? Calor. Se hidratem nesse calor, por favor, rapaziada. E ele já indo para, Marine Lorde, indo de ingleses, rapidinho, 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 para a Tier 2, a Era Feudal. O Paulo está lá do outro lado. Logo, logo, ele também já vai responder e tirar a sua a sua Tier 2, a sua Feudal Era 2, aqui para vocês. O Ramon te perguntou, acho que vai dar quem? Sei não, velho. Marine Lorde me parece um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, meio... Está com um nível meio complicado por aqui, velho. Ele ainda conseguiu ganhar. Eu vou apostar nele por causa da experiência, por conta da... do quanto de campeonatos que ele já venceu de Age 4. Mas, se tem um jogador que pode dar uma tiltada no meio da série, pode ser ele. Eu apostei no Marine Lorde, porque tem água. Dá ali. E, pelo visto, querendo jogar agressivo. Ele está levantando com o Silhawk, ele já pode levantar os primeiros longs. E está fazendo também uma barraquinha. Pelo visto, vai ter produção de exército muito cedo aí, pelo Marine Lorde. Uma nova era chega, a era feudal, para Marine Lorde. O Pop Paul vai tirar logo, logo, logo. Uma coisa interessante, hein? O Pop Paul está levantando a Silver Tree, que é o... que é justamente o marco econômico de produção de mercadores, né? Ele viu esse potencial na partida passada. Dependendo do que ele faz com a Silver Tree, vê se ele vai trabalhar com a Silver Tree. Sim, vamos ver se ele está capaz de chegar bem o suficiente. Ele vai dar uma direção interessante, porque você está meio que ir através do centro aqui, em vez de mudar de lado para a esquerda, instantântemente, para manter a escada. Mas, o Marine Lorde abriu com a espécie, então, ele não tem nenhum tipo de dinâmico. Eu acho que a lógica aqui é, se o Pop Paul vai para a esquerda, o Marine Lorde vai manter a cursa, a mais curta, a mais curta, para a longa base, então, é mais que ele vai trabalhar com os mercadores. o Marine Lorde é um pouco de um exército para ver se ele vai achar essa movimentação aí. Tem muitas perguntas agora. Muitas perguntas, mas não é isso, certo? Sim. O 11 no wood? Ok, ok. Então, ele tem um campo de minho, então, ele está pensando sobre isso mais tarde. Ok, isso é bom, porque uma frequência do Mongol, você quase sempre quer abrir o segundo TC contra o inglês. Mas, você tem que sair como rotacionando. Ele quer ir o mais longe possível para conseguir fazer uma Silke Tree uma caminho bem interessante para fazer os mercadores renderem bem. Ah, não, peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu devo ter falado merda. eu devo ter falado merda por causa da fome que eu estou sentindo. Ah, não, a Silke Tree é justamente o marco econômico de... ele pode produzir os traders que estão fazendo aí já o comércio. E ele não é mais comprometido a isso, certo? Sim. E aqui é um interessante que o Puppet Ball está fazendo. Ele morreu. Sim, eu acho que esse é o Melee can't hurt me if it can't reach me já vai abrindo segundo TC lá na parte de baixo do lado dos peixes 500 de comida a cada um campo tem bastante caça ali ao redor já produziu vai colocar o mais longe possível para render o máximo dos recursos para ele. E agora fica para o Marine Lord tentar sniper isso, né? Ver se ele vai conseguir trabalhar ao redor dessa ideia do Puppet Ball desenvolver muita economia com base nesses comerciantes. Eu acho que o Marine Lord provavelmente não se sente tão preocupado no momento. Se você olhar seu futebol e seu cães ele não tem nada agora eu acho que ele vai pumpir muitas unidades e talvez tentar entregar porque a Silvertree você tem muita banca na não em safe local . E aqui é uma coisa interessante, como eu estou preocupado com o Magadine, você tem que estar aqui. Talvez seja a mapa por causa da falta de visão, então mesmo contra os Lombos, você pode ter que fechar antes que eles possam usar essa área extra para vir aqui. Eu também, você tem que lembrar que haverá tantas escolhas feitas aqui, como você tem com o Magadine. E o que é que a Silk Street está bem protegida pelas árvores, além daquele posicionamento. Desculpa estar comendo, tá, amigos? Porque a live está chegando aí em quase 5 horas, eu não tive tempo de almoçar. O tempo entre as partidas é muito curto, mas já está rolando troca aqui na parte do centro. Os lanceiros a cavalo estão conseguindo espetar toda essa população de arqueirinhos. Sinto que o Pump e Pau levar o melhor nessa briga aqui pelo centro, mas Linn e Lord perdendo a briga pelo centro aí. Já vai rotacionando para cima da base principal e da TC secundária do Marine Lord. Perdeu aquela briga pelo centro e o Pump e Pau está aproveitando para estabelecer ali o local de pressão. E lá vão os mercadores fazendo o seu comércio. E lá vão os mercadores fazendo o seu comércio. Sim, eu acho que o Magadar nessa fase não tem um dano alto de base base. Então os mercadores vão afetar por meio de ele, possivelmente mais. 2 Cans aqui tentando fazer pressão, vai conseguir, vai conseguir. Um aldeão eliminado, vamos ver se ele consegue pegar 2. 1 Cans acaba morrendo. Quase consegue levar a Maria. Ele está tirando muita vantagem dessa pressão. Tentando garantir o espaço do centro. É a clássica que eu passo aqui na live. Você está protegendo o local do mapa, aplicando pressão do outro lado. Então a ideia dele é ficar constantemente atacando de um lado ou mantendo a pressão para você conseguir proteger principalmente essa linha de mercadores. O mongol não é o melhor contra o inglês. Mas talvez isso é absolutamente o jeito que você deve jogar. É muito diferente também. Como nós mencionamos antes, o custo reduzido para os traders. Mas nós não podemos descansar a velocidade de produção também, certo? Foi de 35 segundos, acho que eu acho, para 25 ou 20. Para o Silvertree? Sim, 16 segundos para o Silvertree. Sim, é absurdamente rápido. Então, sabe, se você não começa a atirar direitinho, você vai encontrar esse jogo de Snowball no controle. Eu acho que é por isso que vimos o Mister na última série. Ele continuou a atirar muitas noites para tentar acelerá-lo. Ok, então o Puppy Paul precisa fazer uma atirada. Oito Cavaleiros, quinze Lanceiros contra Puppy Paul, que parou a produção de exércitos e ele está desenvolvendo mais economia agora. Mas, também, veja isso. Se o seu armário não é tão forte, o que ele provavelmente vai descobrir que não é, ele vai tentar encontrar um jeito para manter o Marine Lord tempo. Vai fazendo a trade. Vai fazendo a trade. Está chegando aí, fazendo a economia rodar enquanto o Puppy Paul já chegou para Castle Age. Esse é um dos momentos que você vai pegar e vai para a terra. Ele vai reconhecer o Marine Lord e você vai. Eu sei que ele vai. Bom movimento, consegue pegar o Marine Lord desprotegido por ali. Ah, não. Não, não. Vamos fazer isso, time. Eu tenho certeza que ele vai descobrir isso rapidamente, porque tem muita interesse em dinâmicas com o que o Cavaleiro falou. Especialmente o Marine Lord é difícil de cometer a trade. Sim, e o Puppy Paul está fazendo exatamente o que eu falei. Ele vai tentar pegar o armário de armário muito rápido. Especialmente, aquele armário rápido que ele teve na mapa, ele fez seu trabalho. É muito bom. Mesmo com essa torre, que é, sabe, uma torre assustadora para lidar com. E, eu quero dizer, ele tem as unidades para lidar com ela, muitas mulheres nesse mix, mas... A torre vai atrasar um pouquinho. O Puppy Paul está fazendo tudo o que ele consegue para proteger o máximo a linha de mercadores ali em cima. Muito exército pode facilmente acessar por ali, daqui a pouco, a linha de comércio do seu oponente. 34 a 19, ele continua rotacionando. O Puppy Paul quer fazer aquela proteção, quer aproveitar que o exército do Marine Lord está do outro lado para tentar aplicar algum tipo de pressão, velho. A torre é quando você se sente incórdia, porque essa armário, mesmo que ela seja muito boa contra o Caos, não vai cortá-la contra tudo o outro. A forma que o Puppy Paul... 60 de unidades econômicas para o Marine Lord contra 49. A questão aid, já para o Puppy Paul. Muitos zaqueiros para lidar por ali. Aonde estará a pedra desse Puppy Paul, meu amigo? Vai querer fazer algum castelo? Já chegou na Castor Age, vai tentando rotacionar. O Marco está sendo contestado lá em cima? Não, só um. Ele deixou um destruindo por lá eternamente com uma tocha na mão, enquanto o resto está indo correr atrás dos mercadores. Enquanto isso, pressão dentro da base do TC aí do Marine Lord. Ele não está se incomodando. Ele está correndo atrás dos mercadores. Está conseguindo até que responder boa parte da movimentação. O Puppy Paul está perdido muito. Muito exército aqui. E sendo contestado economicamente de todos os lados. Marine Lord achou a brecha. Achou a brecha que ele precisava. E o Puppy Paul está muito atrás em militar. Em área econômica. Como você volta por aqui, Puppy Paul? Como você vai fazer a coisa acontecer e virar para o seu lado? Está difícil já, né? Ele está perdido com isso. E ele está meio que punizando o Puppy Paul aqui. E agora o seu dinheiro é muito pior do que os Marines. E você vê o que está acontecendo com o Puppy Paul. Como, esses meninos em armas, se você entrar em cima, eles vão ganhar essa luta para você. Mas, quando você trocar eles em cima, esses tantos espalhos, eles matam antes de ver algum impacto. Sim, estou muito desesperado. Não vai? É difícil, né, Ramon? Na verdade. Como, estou me perguntando... Ele tem, tipo, nove. Mas... O que você vai fazer? Já foram dez unidades... Econômicas eliminadas pelo Marine Lord. E ele está pegando cada vez mais acesso. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Aldeões e mercadores eliminados. Muita pressão em cima da linha econômica. Muita pressão em cima do exército do Puppy Paul. A grande vantagem é que ele está na Castle Age. Só que... Ele não está tirando vantagem efetiva de estar na Castle Age. Tem exército. Não tem muito upgrade. Ele está fazendo um upgrade para resistir as flechadas. Mas... Só com o exército... Só com o upgrade não adianta. Ele precisa de exército para... Ser efetivo nisso daí. Kings Paras... São três TC's aí? Esse é um jogo brutal até hoje. Eu gostei muito do plano de Clube 4. do jogo de Clube 4. Mas ele... Ele... Overestimated o que o Marine Lorde teve de volta em casa. E... A... 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 Força os pôs, que, dado que ele já tem pôs longas, você pode lidar com isso. E os homens de armazenamento têm mais armazenamento do que os seus oponentes. É, meu amigo. Uma situação muito cruel, hein? Muito cruel, muito difícil do Pupy Paul voltar. Muita vantagem econômica, muita vantagem de exército. Ok, então ele está começando a trade de novo. O que são apenas três traders, eu quero dizer, não é uma boa situação para ele. Você disse que ele ganhou um segundo TC também? Sim, ele ganhou um TC quando o Ray came no step readout, ele está construindo, então ele está ganhando um valor lá. Mas ainda é uma grande vantagem do Ray Inloid, ele tem mais de 30 vilares em frente, 35, de fato. Sim, e o armazenamento está vindo agora, e tem 10 menores de armazenamento já fora dele. Só um crossbar no campo. Vai cruzando o mapa, vai entrando aí na região que é invisível, as busts, né? Para a galera que veio do League of Legends, esse sistema novo do Age of Empires 4 é quando você tem essa vegetação levantada desse jeito aí, uma vegetação que quem está dentro é visível para quem está fora. Você só consegue ver quem está dentro dessa vegetação quando você entra dentro dela. A famosa bust, né? E aí, Marina e Lorde? Botacionando pelo mapa. Segue na produção de exército. Sete membros da infantaria, mais alguns arqueiros, tem alguns lanceiros também. Faz o dobro de exército. Mas, por enquanto, não é o dobro de valor. O valor de exército dos dois está quase igual. Quando é ela? Se tem uma forma de voltar, é fazendo punição em cima do posicionamento. Ele não está vendo. Ele não está vendo isso aqui ser formado. Trebuchet ali no meio também. Duas trebuchetas para Pop-Pol. Marina e Lorde não tem tanto poder de cerco quanto o Pop-Pol tem. E a arma de cerco faz um estraguinho. Quando protegido por várias unidades ali, é muito, muito, muito impactante. Muitas unidades em produção pelo Pop-Pol. Mano, Pop-Pol não pode nem tentar combater com armas de homens. Ele está começando a pibre o ar na Siege. Sim, a Siege é um caminho de volta para isso, com certeza. Eu sei que... Isso é realmente para o Mangunel? Não, tem um pequeno bug para você manter em torno como um caster. Os Mangunel são apenas para te alertar, também. Muitas da Siege vão nos mostrar como dois. Oh, isso é lindo. Isso é divertido, certo? Mas, eu quero dizer, isso é um conto de Siege. Eu quero dizer... Se ele tiver um... Pseco. Marino e Lorde vem. Vamos ver se ele consegue acessar rapidamente as armas de cerco. Já está indo. Ele está ignorando o resto do exército. Está indo direto para cima das Mangunelas. Mangunelas, ele consegue micrar, consegue fugir. Um pouco do dano de cerco. Vai conseguindo cercar todo o resto do exército. As armas de cerco vão rapidamente sendo destruídas. Pop-Pol perde essa briga aqui no centro. E já está muito atrás em exército. Tentou fazer, né? Tentou buscar alguma mecânica para voltar ao jogo, mas ele não consegue. Ele manda o GG. A vitória fica nas mãos de Marino e Lorde de 1 a 0 nesta série por aqui, amigos. Eu amo a forma que você disse com esse jogo. Você sabe, se sentiu que Pop-Pol hexadeu isso perfeitamente. Mas Marino e Lorde é um jogador muito inorporado. Isso faz você pensar em quanto eles estão juntos juntos. E se ele não está contra um jogador como Marino e Lorde, ele está preparado para esse estilo de jogo de feudal em castro? Eu quero dizer... Estes dois definitivamente jogaram juntos. Sim. Muito bem antes, antes de todo mundo sabia que Pop-Pol era super bom. Marino e Lorde foi um dos primeiros jogadores que praticasse com ele. Ok. Que eu achei muito legal, porque é como... Às vezes você pode dizer que ele tem uma boa ideia. Ele pode me empurrar, ele pode me empurrar também. Mas eu sei que recentemente eles praticaram e Marino e Lorde cutam. E eu sei que muitos jogadores, como o Mistra também, eles tendem não gostar de ser batido. Então, quando eles jogam contra jogadores que estão empurrando, é não bom para o seu conflito. E Pop-Pol foi um dos primeiros. Então, para a primeira vez que está ótimo. Sim, eu acho que Pop-Pol, para muitos de pessoas, eles viram e dizem que o Marino e Lorde parece ser o favorito evidente, mas Pop-Pol, em muitos olhos, era talvez o primeiro jogador que ele deveria ter medo muito. Ou talvez um dos dois ou três jogadores que ele deveria ter medo o mais. Sim. Para o Marino e Lorde... Pois é, interessante. O Pop-Pol tem dois russos para trabalhar ainda. Você sabe, se o BC não tem um peito, acidentemente ir em neutral, então, quem sabe? Vai ter sido uma final muito diferente. Mas sim, quanto a habilidade e a toa-toa-nos, essa chamada de Pop-Pol para ir para o main, ele realmente era um dos men-at-armos-over-there também. Tem quase um rule contra o inglês, que é tipo, não, 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 . os reforçamentos, mas eu acho que ele deveria ter ralliado tudo ao lado da esquerda, salvar o seu trade, não sacrificar o seu armário tão forte como ele fez, e então ele teria sido bom, porque eu acho que o primeiro game não foi ruim para o Pupupor. Sim, é aquela sensação de que você se machucar, oh, eu tenho unidades casteladas, eu tenho unidades feudaladas, eu quero dizer, isso é uma espécie, eu posso te levá-lo, mas é aquele tipo de zerg factor, quando o zumbi apocalipse... Sim, eu quero dizer, o inglês também, obviamente, eles trouxeram os castelos de rede de casa, mas... Também, se você só tem um upgrade de arma contra o inglês, os longbows dão um dano extra, então eles ainda dão 2 dano por hit, e então eles têm o 20% de bônus, então, esse armor mais um não é tão efetivo... Oh, nós vamos para o Mediterrâneo, é bom... A primeira matchup, a segunda matchup que nós tivemos até hoje, eu acredito. Sério? Eu acho que a outra matchup foi Delhi, antes de hoje, que foi uma delícia na série BC Lino. Sim, e eu não acredito que eles praticam mirrors. A primeira matchup foi Dalha contra Dalha. Vamos lá. Eu estou curioso, porque agora agora, essa nova meta de arma de arma está sendo sólida, mas eu não acho que você pode começar com isso. Como, nós vimos a Magic contra Lucifron, ele foi direto para os armas de arma que nós sabemos que ele está fazendo, ele pegou o Lorde do Marino, mas Lucifron foi assim... Eu vou fazer, tipo, 5 Spring Ults, 1 Demo, ou 1 Arraship, com ele, e ele já countered a hell out of it. Então, é um dos dos momentos que é bom se o teu opponent está playing um pouco de uma mix-C, como um, de um composição, mas não é bom se o teu opponent knows que você vai fazer. Então, nós vamos ver algumas min games em termos, mas Hechery é um total de minhas em um dos passos, e não é um surpresa que ambos foram foram! Sim, e o interessante, porque normalmente, em termos de maço, nós falamos que você tem que ter 25 minutos last, porque o outro lado vai voltar para trás. Mas, eu tivemos a segunda mirror matchup, aqui na play-offs, for the final series of the day, Mourinho will open up with an early win, but Poppy Paul, let's see if he can come out ahead, show his skills, flex it a little because in mirror matchups, that's usually the difference maker in a lot of people's eyes. Yeah, like you also have to think about the psyche that both of them have at this point. It's like, you most likely know your opponent's going to pick HRE on Mediterranean, or at least Poppy Paul knows that, because his opponent's 1-0, like he has nothing to lose at this point, right? Like he's 1-0 ahead, and Poppy Paul, he had to make the choice. Is he confident enough to deal with the next three civs and saving his HRE? Just kind of, you know, I don't want to say almost forfeiting this map, because it's never a forfeit, but HRE is that good. But the fact that he's kind of manned up, and just said, no, I'm going to go with you. I think I'm really good at this civ, and he is really good with HRE, by the way. Yeah, I think that's very good for his confidence, or it shows me that he's quite confident still despite that first loss, because, yeah, a few different, he didn't play bad by any means, just a few different decisions, and he could have walked away with that game. That's definitely, I think the interesting part is going to be if someone tries to sneak a little bit of land digression, I remember the BC Linux series, it wasn't HRE MIRROR, but when did either one of them take up? I think in this match, in particular, you work with the same types of units, who execute better as brigas, acaba levando a good advantage. But also, there's a bit of macro involved here, a bit of strategy, also, can be a factor crucial, so that Pumppol is you're going to go for a second DOKA. Yeah, I think he's going to invest very early in a little bit of movement through the water. It's important. I've already seen this several times, we've seen many games in the Mediterranean, which is this map. who works a lot in the center of the map costuma ganhar, ganha access, ganha a supremacia da comida na água, isso se converte fácil em exército e ele pode fazer a movimentação aí pela terra. Está levantando agora, são três DOCAs na tier 1 na Dark Age. Qual a parte das embarcações desbloqueadas conforme se evolui. os dois em economia é igual. Por enquanto os dois também tem pouca coleta de ouro, ainda não tem muitos planos. Próximos segundos para Castor Age, para Feudal Age. Bem, 2 gestão com 126, pode ser que chegue em breve, mas falta quase 400, falta um pouco de ouro. Ouro parece um pouco mais microintensivo do que o antigo, talvez seja uma forma de outplay, especialmente como saber como o Lucifon pode optimizar o Doge nascimento por exemplo, onde a primeira era que clicar e acompanhar todos os archers tiram seus shots e nunca miss. Então você conseguiu a linha de coleta de madeira. É importante fazer do lado da coleta de madeira. Para você entregar ali. Pode ser um ponto de entrega de recursos também. Vocês vão chegar na Feudal Age quase no mesmo momento. três ou quatro em Golden Max. Mas estou curioso para ver como o Pop Pau vai converter esse jogo na Feudal com 3 Docas. mais vendedores então vão atras ao mesmo tempo. Uma coisa que eu pensei é quando chegamos ao castelo que vem ao eu vejo alguns jogos de H3 que vem assim. Mas quando isso é sendo levantada do lado do Secret Side. Pode ser um mini-proxy ser ajeitado por aqui? É, mas... O que ele faz? Ele aumenta o 5% de ataca por volta do Relic? Sim, eu quero dizer... Eu quero dizer... Então, por que eu me importo? Mas agora, os espelhos de espelho, eles compartilham o ataque em cada lado, então... Eu acho que seria uma diferença. Eu acho que é principalmente sobre os espelhos de arras. Sim, definitivamente. Você sabe, uma vez que você atingir o castelo, você tem o plus-two, você tem o... O armário de graça, você tem o extra set de arras também, então a velocidade de ataca realmente pode... Ele encontrou essa barraca avançada. Vendo essa barraca aqui, significa que ele pode colocar sua própria barraca. Ou só começar a cair, como ele está fazendo aqui. Mesmo que... Os dois começando agora a trabalhar com... O domínio do mar, da água, perdão. Não se chamam de guarda ou sobre-commitos. Inclusive, ele vai... Encontrar a informação que são duas docas só para o Marine Lord, por enquanto. Sim, significa que o Puppet-Board talvez tenha um pouco de delay em tirar esses... Os espelhos de espelho de espelho de espelho de espelho... E o Marine Lord vê uma oportunidade de começar a poupar... E isolar o eco no lado da água, no meio do meio do meio. Então... Ele deveria ser capaz de arreglar o Puppet-Board na terra... E também ter um pouco de liga na água, por causa do tempo de isolar. Sim. Sim. 3 a 2, ele não quer comprar essa briga. E vai rolando, troca... Derruba o primeiro! Uh... Não é uma boa maneira de ir. Eu quero dizer, pelo menos tem um... Onde os espelhos de espelho 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 de espelho... Demo sempre troca... Sempre pode ser aquela... Aquela... Movimentação sorrateira... Fazer um bom dano em área... Derrubar algumas embarcações... Demo pode ser fundamental. Ele está fazendo alguns tipos de espelhos de espelho... Mas ele está tendo aquele 1 mais fácil e rápido. Eu acho que o... A gente já está mostrando o demo ali no meio. Ele está guardando 5 ou 6 espelhos de espelho de espelho... E então começa a pensar sobre o 1 mais no arroz. Futebol para a produção de exército, enquanto o Mariana e Lorde está com cinco guerreiros na sua infantaria corpo a corpo, lidando com aquele quartel lá na parte de baixo. Futebol para a briga entre os dois, lembrando que tem demo na linha de trás, tem um demo ali escondido, um demo sorrateiro, os dois já vão brigando, já vão trocando balaços, flechadas e tudo. Vai tentando micrar, salvar as embarcações, o que acaba caindo, olha o demo, olha o demo chegando, ele consegue derrubar. Mas, são quatro contra, mas tem mais nas mãos aí do Mariana e Lorde, tem bem mais. Só encontrar aqui, olha. Se você ficar com 15 três, 15 três. São três três. Como, naturalmente, os três três vão groupar, né? Eles vão causar desmanalidade de AoE naoA. Em quantas pequenas você vê, elas propagam em formação de linha. Você não tem aquele grande traço de barco no que os Archer já tem. Sim. Puket 4 vai começar a fazer o único estilo de Arrow, quase que agora, e isso é bom. E provavelmente vai se estender isso por algum tempo Até que alguém estabeleça o controle da água Ou alguém tire mais cedo Uma Castle Age A briga já vai rolando Tem demo ali no meio Demo lá pelo canto Vamos ver se ele vai chegar pelas costas com o demo Pode ser que tenha um demo contornando por aqui São dois demos na mão do Puppy Paul Tem que derrubar um Outro demo chegando Olha o pelas costas BOOM, meu amigo TRIPLE KILL Lembra aquele demo que o cameraman mostrou que estava meio fora do exército? Ele contornou pelas costas Excelente jogada pelo Puppy Paul Mas a briga ainda não terminou Tá faltando número aí pro Puppy Paul Pensei na água Ele vai tentar fazer a mesma coisa Posiciona o demo Fora do campo de visão E tenta contornar Quanto tempo ainda de campeonato? Essa aqui é a última série Ele vai fazer um demo ninja Ele está contornando as águas com aquele demo Talvez ele posicione aqui demo Em cima direto Em todos os barcos coletando Indo direto pra cima dos navios pesqueiros E vem um ataque Demo Rapidamente neutralizado Ele vai tentando posicionar por ali Nenhum demo encosta Ele só tem um e vai tentar pegar pelas costas Pegar todo o exército por aqui Será que ele consegue surpreender novamente? Olha quem tá vindo Olha quem tá vindo Tá vindo com cuidado Ele acaba encontrando por aqui Ele vai destruir Ele encontra essa única tentativa Esse único trunfo por aqui E pelo visto É o francês quem está dominando as águas Aqui desse segundo mapa A situação depois é complicada A Poppy Paul perde a água E com isso ele vai ter muito menos comida Se converter lá pra frente Em batalha Terra contra terra A vantagem estará no Marine Lord Você já pode ver a vantagem agora De economia 57 a 46 Ele já tá passando ali A mão no rosto Tá decepcionado Levou a pior O Marine Lord foi muito rápido No gatilho na hora de punir os demo 42 a 60 Vantagem militar Gigantesca Para Marine Lord Lembre-se que o Capote perdeu a briga na água Contra o Demuslin E mesmo assim Conseguiu converter um jogo bom por terra E quase por 5 segundos Ele conseguiu vencer o jogo Quase Esperança Ainda há Mas perder o controle da água Vai ser muito território contestado pelo Marine Lord Também Muita coleta de comida em favor Do Marine Lord Pode observar ali na interface São 32 Coletando comida pro Marine Lord Contra apenas 12 Pelo Poppy Paul Lembrando que comida converte Para exército também 46 a 69 Vamos ver Terceira era chegando por aqui Regnitz Cathedral Ele vai chegar mais rápido na Castle Age Puppy Paul Ainda vai querer lutar Depois de ter perdido Na água Olha quanto navio pesqueiro ainda tem Eita aí Terceira era Castle Age Nas mãos de Marine Lord Ele está tão morto na água Mas Você sabe Ele é Tanto novo Tanto inexperienced Talvez isso é só tempo Para ser como Puppy Paul Vai tentar Trabalhar com Mais um TC E tentar voltar economicamente Na partida O Marine Lord Já encontrou Essa informação Ele foi insta Ele foi Marine Lord Foi insta Fechou Em Castle Age Ele vai estar Duas eras Acima do Puppy Paul Velho Palace of Swabia Acho que Não lembro de ter visto Acho que Teve um só jogo De Imperial Age Ele vai pegar Imperial Age E por enquanto O Puppy Paul Está apenas Na Feudal E só por isso Só Pelo adversário Estar na Imperial O Puppy Paul Falou Não Não vou conseguir Ele estava tentando Levantar o TC Para Resgatar um pouco Da economia Mas Cara Seriam muitos Upgrades A mais Para o Marine Lord Muito Upgrade Acima Se fosse Defender Ali com Sei lá Algumas unidades Corpo a corpo Infantaria Man at arms Lanceiro Seria dois Upgrades Na frente Mesmo se fosse Uma troca Três contra três O Marine Lord Iia ganhar Por conta de todos Os Upgrades Que ele tinha Na frente Aí Então Já Estava muito Atrás do jogo Estava Absurdamente Atrás Aí O Canadense E acaba Mandando o GG 2x0 Marine Lord Ainda tem jogo Lembrando que É melhor de cinco Hein Golden Heights So Marine Lord Still Has Mongol In The Back Which I'd Save That For Golden Heights Any Day Of The Week He's Still Got Two Abbasid I'd Probably Use One Of Those On Dry Arabia Yeah And what Puppy Boar Goes Delhi Right Yeah In fact Maybe He goes Ottoman On Dry Arabia But I'm really struggling To see what I'm really struggling To see what Puppybo does Because Golden Heights He doesn't have English He doesn't have Mongol Maybe He says Ottomans For that Yeah He's got I would Personally Pick Agora Arábia No Delhi For Agora Arábia Não tem Água Porque Agora A H.E.T.R.E. Like The H.E.T.R.E. Pega That That Opens Delhi Massively Like As far as Most of the players Concerned Here Delhi Cannot win Against H.E.R.E. So the fact That that's out The mix Now You're like All right All right Maybe He just goes For Dry Arabia Gets a Delhi Pick out There Because I think As far As Delhi Players Go Puppybo is The best Definitely I agree We saw him Surprise Everything Everyone I think He was One of The first Players To really Show That The French Could Be Dominated By The Delhi On Dry Arabia And Then Everyone Follows You After That Yeah And Marieland Having Double Ambasid He's Still One Of The Players That Really Does Believe In It Yeah And I Guess That If It Does Go To Four Lakes Ambasid Is It's A Decent Pick We got To see Mister Bossa Around Recon And It's Very Nice Having Multiple Docks Everywhere But Roos Is A Tough One To Compete With On That Map But Yeah I Definitely Struggle To see What He Does Golden Heights If That Is To Be Play Because Going Against Mongols Mongols Is Just A Beast There Absolutely And You Just Look That Four I Think The Basis I Think The Roos They Still Decent On That Map But I Think They Are As Good As They Were And It's Maybe Something That Has Not To Because I Don't Know How many People Have Been Practicing Which Map Oh Roos Roos I Think Roos Are Very Good On That Map But Do Think They Like The God They Used to Be When We Thought They Were God Then China came Along They Kind O Poppy Paul e o Mariano e Lorde, na hora que eles foram escolher os mapas e as civilizações, eles tinham ali na mesa duas civilizações, duas escolhas de cada civilização. No caso, o Poppy Paul escolheu duas vezes Rus, significa que ele pode usar Rus em dois mapas. Assim como o Mariano e Lorde escolheu duas vezes a Bassidas, então ele pode repetir, mas ele tem que utilizar naquela pool, nos limites de escolha antes do draft, antes do jogo. Se a galera, não sei se você costuma acompanhar muito League of Legends, mas é um processo semelhante, já que cada um veta cada uma das opções do outro, então esse processo de pick e ban é muito importante, porque vai limitar bastante o que você vai ter durante o jogo. Só vejo o R3 aqui por você, que isso. Eu vou explicar, em alguns esportes, em alguns campeonatos videogames, como por exemplo, League of Legends tem mais de 100 bonecos para você escolher, e aqui no caso, A Interfaim Paris tem cerca de 9 civilizações para você escolher, eles não deixam que seja completamente aberto para você, precisa ter um aspecto estratégico antes de começar as partidas. Então eles abrem essa opção de você escolher os mapas e escolher as civilizações que vão acontecer naquela série inteira. Então tem um pouco de estratégia prévia antes de começar a partida. Então, por exemplo, se o Marine Lorde sabe que o adversário joga muito bem com determinada civilização, ele veta essas civilizações e fala assim, você não vai jogar. E daí, um jogador completo precisa treinar com várias civilizações. Então ele precisa estar preparado com várias opções no seu caderninho ali de estratégias. Mas tipo, jogo 1, cada um escolhe umas civilizações e eles descobrem o pick inimigo na hora? Ou é definido antes? Não. Então, vamos lá. Você vai ver que agora eles estão mostrando quais vão ser as civilizações deste mapa. Mas durante a fase de picks e bans, eles têm completa visão do que está acontecendo do outro lado. Então, por exemplo, durante o pick e ban de mapa e civilização, ele fala, eu vou banir chineses. Daí é a vez do outro. Eu vou banir abácidas. Aí o outro cara fala, eu vou banir chineses de volta. E são alternados. Então você sabe, você tem completa noção, Gê Machado, de tudo o que está acontecendo. Todos os pick e bans são alternados. Para não chegar ao cara falar assim, eu quero banir tudo isso aqui. Não. São fases alternadas de picks e bans. Você só descobre qual vai ser a civilização quando vai começar um novo mapa, como foi o caso agora. Então ele podia escolher algumas civilizações que ele já tinha anotado ali. Beleza, ele pode escolher essas, essas e essas. Daí ele pensa, pô, qual das minhas escolhas é uma boa para neutralizar as que ele tem? Entende? Então a hora da surpresa é só antes de cada mapa. Porque daí ele tem tais e tais escolhas e daí você tem que trabalhar para você escolher. E daí quando os dois revelam é que quando a gente descobre. Beleza, ele foi com o Dele. Aí no caso do Puppet Ball, o Marine Lord foi de Otomanos. Mas ele já tinha noção quais seriam as possibilidades que o adversário poderia escolher. Então tem todo o Mind Game, toda uma estratégia prévia. É o que a gente chama de Draft. Uma parte importante aí de alguns esports. Tem muito Draft em jogos de MOBA, como é o caso de Dota 2 e League of Legends. Porque, como eu comentei, são muitos bonecos. E você tem que trabalhar na estratégia que você treinou, né? Mas esse quesito está sendo trazido para jogos de estratégia no Age of Empires. No Warcraft 3 não tem isso. A não ser com picks e buzz de mapas. Picks e buzz de mapas acontecem em CSGO, por exemplo. Então na hora de você for jogar uma partida profissional de CSGO, eles vetam alguns mapas e fazem picks alternados também. Mas aqui, no caso de Age of Empires, você tem picks e buzz de civilizações também. É, gente. Então fica mais ou menos assim de entender. Os mapas também seguem a mesma regra. Primeiro eles vetam os mapas, se não me engano, e depois eles vetam as civilizações. Mas no CSGO profissional, você só consegue vetar os mapas, né? Então, às vezes quando o cara treinou muito, o time treinou muito tal mapa e não treinou tanto o outro, eles vetam outro mapa, porque eles sabem que eles vão se dar mal. No Warcraft 3, que é outro jogo de estratégia, também tem picks e buzz de mapas. Creio que do StarCraft 2 também tem picks e buzz de mapas. Desconfio. Não tenho 100% de certeza. E normalmente, quanto mais opção você tem no jogo, mais esse processo acontece. Espero que tenha explicado bem aí, rapaziada do chat. Gê, o Gê Machado, o Vichy. Explicar um pouquinho de como que é esse sistema. Porque é um pouquinho complexo. Isso também acontece no Age of Empires 2, tá? Também acontece no Age 2. É um processo que acontece tanto no Age 2 quanto no Age 4. Eu não sei como é que vai ser no Age 1, porque eu não tenho sequer ideia de como que é o Age of Empires 1 ao certo. É porque, tipo, o cara sabe o leque de civilizações que ele vai jogar contra, mas de fato mesmo ele só descobre na hora. É. Ele tem que meio que ter aquela previsão. Beleza, ele tem tais e tais civilizações. Esse mapa é bom pra... Não tem água. Então, tal e tal não deve ser bom. Mas qual será que ele vai escolher? Então, tem o Mind Game. O que a gente chama de Mind Game é você tentar prever o que o adversário vai fazer e você fazer ações baseado no que você acha que o adversário vai fazer. Tá tentando entrar na mente do adversário e descobrir o que ele tá tentando fazer. Daí o cara vai lá e surpreende. Fala, haha, você achou que eu não ia jogar com tal civilização, mas eu vou. E daí você, putz, eu não esperava por isso. Então tem todo esse Mind Game, né? É, tem que se adaptar bem. Tem que ter um bom estudo também aí dos jogos. É por isso que o cenário profissional é bem... Você precisa estar bem preparado, não só pra clicar bem, Mas você tem que ter uma boa preparação pra você se adaptar bem na hora de fazer... É... Na parte estratégica. Porque é que faz sentido, né? Um jogo de estratégia, você tem que ter... Uma estratégia boa na hora de você tirar as boas opções do oponente. Tem alguns jogos que mesmo tendo um leque grande de opções pra escolher, não existe esse sistema de picks e bans. Eu vou dar um exemplo que inclusive a Red Bull patrocina, tá? No Street Fighter, por exemplo, você tem tantos personagens pra você escolher, tantos lutadores, né? Mas não existe um sistema de picks e bans por lá. Porque, em tese, entende-se que um personagem consegue fazer tudo o que o outro consegue conterar. Então tem um sistema ali de... De você... Inclusive pode trocar durante... Em vários campeonatos você permite que você troque de personagem durante uma série. Né? Então se você começa a jogar com o Ryu, vê que o Ryu não está dando muito bem. E você treinou outro personagem, você pode trocar pra um... Sei lá... Balrog da vida. Pode trocar pra um macho unir. E daí você força o adversário a se adaptar pra você. Então você está testando o adversário na adaptação. Também existe um conceito de que... De balanceamento de jogo. Se um personagem, uma civilização, ela é bem completa, ela consegue se dar bem com todas as matchups. Que a gente chama matchup, todas as possibilidades, né? Então se um Delhi, um bom jogador de Delhi, ele só joga com Delhi, mas ele sabe como que funciona todos os matchups. Ele sabe como responder da melhor forma tal e tal civilizações. No Arcrash 3 não tem pickbun de raças por conta disso. O bom jogador de elfo, ele só joga de elfo, mas ele sabe jogar bem contra a Dead, sabe jogar bem contra a Orca. Então ele meio que se especializa naquilo ali porque tem poucas opções. Um, porque tem poucas opções. Dois, porque ele foca em estudar aquilo lá. São diferentes maneiras de você testar a adaptação de jogadores, né? Você testa a adaptação de um jogador que só foca em uma... Em uma raça, uma civilização. E ele sabe jogar contra todas as outras. Sabe o que ele precisa fazer contra todas as outras. Mas, ao mesmo tempo, se você entrega um sistema de picks e bans, o cara vai vetar você. Então você não pode jogar com a tua melhor civilização. Então você tem que ser um jogador completo para você entender das outras. Então são formas diferentes de você testar o jogador, né? Depende muito de cada um dos jogos e como que você quer desenvolver. O que você quer que o jogador campeão daquele campeonato ou daquele cenário seja? Você quer que ele seja completo? Você quer que ele seja o melhor jogador da civilização dele? Ou você quer que ele seja o melhor jogador de todas as possibilidades? Então, tem esses detalhes aí. Eu espero que não tenha ficado em devaneio por muito tempo. Eu deixei até uns oito minutinhos aí. Só falando de videogames para vocês. Vamos lá. Estamos aí com o Marine Lorde de Otomanos. Já começando com uma boa produção. Eu já vi pelo menos duas academias militares. E ele vem na pressão aqui do centro, não deixando o Poppal tomar controle dos pontos sagrados. Ele sabe, cara. O Marine Lorde sabe que o adversário quer tomar conta. Todos os deles do campeonato estão tomando conta e murando os principais pontos sagrados de cada um dos mapas. Ele está forçando a briga. Não quer saber. Vai chegando o resgate. Olha, três cavaleiros e mais um monge chegando pelas costas. Mas também vem chegando o resgate pelo Marine Lorde. Reforços. Já vai aparecendo por aqui. Mas quem está levando a melhor já limpou com todos os cavaleiros? É Marine Lorde. Mas ainda tem três cavaleiros indo na backline. Dois lanceiros já vão aparecendo pelas costas. A situação parece ser muito vantajosa para o Marine Lorde que não vai deixar o Dele tomar conta dessa região, velho. Ele nega esse recurso. Ele nega desde já. Dele sempre quer tomar conta desses pontos sagrados porque esses pontos sagrados dão mais gold. Ele pode dominar já a partir da segunda era. E isso ajuda a desenvolver bastante a economia, cara. Ajuda a desenvolver bastante. Pô, mais ouro, cara. Quem não quer mais ouro? Você quer mais ouro? Alguém chegar assim, ô, você quer ouro para você? O que você vai fazer? Opa, você faz de tudo. Vende ouro, compra um pouquinho de grana. Marine Lorde, aproveitando que ele venceu a briga lá no centro, já vai convertendo essa pressão para dentro da base Pop-Paw. Pop-Paw já é forçado a recuar. Primeiro abate econômico, primeiro aldeão, acaba caindo. Marine Lorde estabeleceu aí uma condição bem interessante para o desenvolvimento da partida. Uma condição econômica, segurando a economia do Pop-Paw. Estou aceitando o Pix, precisa ser ouro. Como diria o Silvio Santos. Mas oi, quem quer dinheiro? Barra de ouro, valem mais do que dinheiro. Porque, sabe, Fidelity, você pensa na torre da vitória, vai ser muito bom para ele. É isso, amigos. Estamos aí, 2x0 para o Marine Lorde, o que pode ser a última partida desta série para definir quem vai para a semifinal no domingão. Domingão, doizão para todos vocês. Meu amigo, está rolando ataque por aqui. Está rolando confronto, mas é 40, 40, 39, é 30. Marine Lorde, tem a mesma quantia de valor de excesso, mas conseguiu limpar com todos aqueles da backline. Só sobra a cavalaria, mas a cavalaria acaba ganhando contra os arqueiros. Ele vai tentando bater retirado, tentando eliminar o máximo de cavalaria possível. Vai micrando, vai micrando, tem o tamborzinho por ali acelerando todo mundo e vai limpando com todos os cavalheiros. Marine Lorde leva a melhor na briga pelo centro. O Pupi Pau está com uma cara decepcionadíssima depois disso daqui. Controlou a economia do oponente e controlou o exército do oponente. Marine Lorde está levando a vantagem. E essa é a vantagem dos otomanos. O otomanos tem produção passiva de exército. Ele está convertendo muito exército a cada minuto que passa. 28 arqueiros, 7 lanceiros, 6 na cavalaria e o tamborzinho tocando por ali, meu amigo. Yurin, salve para você. Salve, salve. 2x0 para o Marine Lorde. Será que vai converter agora em pressão em cima da economia? Está com vantagem, está com vantagem. Tenta fazer a movimentação pelas costas. Todos os arqueiros focando em cima dos monges, sem ter muita cura por aqui. Vai seguindo até os confins do mundo. Poppy Paul tem pouco exército e vai sendo cercado cada vez mais nos recursos. Marine Lorde estabelecendo o controle do mapa, cercando consistentemente a base, a base do Poppy Paul. Oh, a Age 4, aquela mina BR campeã do Mundial de Age 2, vai jogar? A Gabi, não, não, não. A Gabi acho que joga Age 4, mas não em alto nível. Ela costuma fazer muita live de Age 2 mesmo. Ela já é uma das ansiãs aí, ansiãs no sentido de jogando há muito tempo. Então ela me mata, vai falar, pô, eu sou velha para você? Não, a Gabi não é velha, não. Mas ela é uma das jogadoras antigas que eu sinto que ela gosta muito mais do Age 2. Ela já se especializou muito no Age 2. Sabe todas as builds. Eu acho que explorar um jogo novo é legal para muitos jogadores, mas ela já conquistou muito, muito, muito... Muito conhecimento e domínio. Quem que vai querer deixar o domínio do cenário feminino de Age 2? E aí, Poppy Paul? Pouquíssimo exército, manda o GG. É Marina e Lloyd quem vence por três jogos a zero. E se classifica para a semifinal do campeonato aí da Red Bull Ololô. O Mundial, o Major de Age of Empires. E com isso conclui aí as partidas de hoje, de Age of Empires 4. Amanhã, sabadão, de manhã, a partir das nove horas da manhã, teremos as semifinais de Age 2, a final de Age 1 e a final de Age 2 também. Então o Age 4 só volta no domingão. E olha quem está aí, se não é o Demuslin, participando da mesa de narração. Ele foi desclassificado do evento, né? Então está aí, Demuslin. Curiosidade, antes de terminar, só quero falar. O Demuslin, ele citou numa entrevista, esse cara aqui, o careca mesmo, ele se classificou para o evento aqui de Age of Empires 4, enquanto ele estava trabalhando em um evento narrando StarCraft 2. Para você ver como o cara é bom, velho. Ele estava narrando um jogo profissionalmente, foi lá, jogou uma classificatória e se classificou para o Age of Empires. Ele estava trabalhando em um evento, E agora...